Bom, fiz aqui a primeira parte do vídeo, né, comparando o Pedro Lourenço com outros bilionários brasileiros. E hoje eu quero incluir aqui, por exemplo, o John Texto. Qual será que é a fortuna, por exemplo, do empresário americano em relação também, né, o Pedro Lourenço, o Rubens Menins. Então eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse último vídeo. Se você não conferir o vídeo que eu comparo os três, né, o Aleila Pereira, o Rubens e o Pedro Lourenço, vai estar na tela final. Mas vamos focar aqui nesse vídeo em cima também do empresário norte-americano. Só antes de começarmos, aproveite aqui pra deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda pra chegarmos a esse objetivo de 43 mil inscritos aqui embaixo. Se você tá assistindo e não se inscreveu, considera deixar seu like, se inscrever que com certeza nos ajudou bastante a chegar aqui essa por lá, né. Antes de tudo, quero falar sobre essa matéria aqui, ó, que fala sobre a fortuna do Ronaldo e tudo mais, né. Que é um dos donos do Cruzeiro, ele e o Pedro Lourenço, né, o Ronaldo tem hoje 70%, 20% pro Pedro Lourenço e 10% da Sala. Então assim, de acordo com esse portal, ele tem uma fortuna estimada na casa de 1 bilhão de reais. Seria aqui, né, de acordo com o site Futeboleiro e eu não ficaria surpreso se fosse algo próximo disso não, tá. Pode ser menos? Pode. Mas certamente tem uma condição financeira bem interessante, mas lembrando que é muito menos do que outros donos de safra do Brasil. E até mesmo em relação ao próprio Pedro Lourenço, né. Porque ele ficou bem conhecido essa questão, ah, de quanto que o Ronaldo tem de patrimônio depois que teve uma, essa questão aqui, ó, da justiça, uma ação judicial devido a agir das empresariais e ele só tinha 18 mil reais nas contas dele. Mas certamente é um dinheiro que ele deixava aqui no Brasil e tudo mais. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas seria então esse percentual bem interessante. Lembrando que ele comprou 80% dos direitos do Valladolid, da Espanha. Então, assim, comprando, né, o Valladolid da Espanha e tudo mais, deixei essa matéria aqui pra vocês falando justamente sobre isso. Então, de acordo com esse portal, o Ronaldo Fernando tem esse patrimônio na casa dos 1 bilhão de reais. Seria próximo disso. Então tá, vamos lá então em relação a outros nomes, né. Vou mostrar aqui pra vocês em relação ao Pedro Lourenço. Tem até uma matéria aqui, ó. Portal Cruzeirense, que eu acabei esquecendo de abrir, sobre a fortuna do Pedro Lourenço, né. Que aí fala sobre essa questão. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Onde eu achei interessante, ó. Pedro Lourenço, o portal Cruzeirense, que eu mostro falando sobre essa questão de qual que é a fortuna dele e tudo mais. Que, de acordo com esse portal, seria algo na casa de 7 bilhões e meio de reais. De acordo, né, com o balanço apresentado lá em 2020, tá. Então, certamente, esse valor está maior. E não é de surpreender que ele teria uma fortuna próxima disso, né. Igual eu já tinha feito uma comparação aqui no último vídeo, em relação a, por exemplo, aqui, ó. Os 10 maiores bilionários do setor de varejo do Brasil. Eu comparo muito em relação a outro dono de rede de supermercados, que seria, né. O dono da rede de supermercados do Grupo Matheus, que é esse aqui, ó. Eu sou o Matheus Rodrigues, que tem um patrimônio de 7.2 bilhões de reais. É um valor bem alto, realmente. E o supermercado BH tem, realmente, um faturamento próximo do Grupo Matheus, ó. O Grupo Matheus se torna a terceira rede de varejistas do país. Mostrando aqui, né, que, cadê, 235 lojas, é, ó, é, o lucro líquido, né, ultrapassou 1 bilhão de reais em 2022. E eu queria até ver o faturamento aqui, ó. Faturamento de 24 bilhões de reais. E vai destacar que o Pedro Lourenço não está longe disso com o supermercado BH. Olha essa matéria aqui, ó. Cátia Andrade, dos supermercados BH, está otimista com o resultado da rede, é, onde, assim, tem mais de 308 unidades. E vai ter, né, uma expectativa de faturamento, se eu não estiver enganado agora, seria de 14 bilhões. Cadê, vamos ver aqui, ó. Também teve aquisição de 34 lojas, né, da EPA e Mineirão. E também, aí, ó, 14 bilhões de reais a expectativa de faturamento. E o Grupo Matheus aí, com valor de 24 bilhões. Mas, é óbvio, né, às vezes o Pedro Lourenço tem 80% dos supermercados BH e o dono aqui do Grupo Matheus tem 50% de participação. Então, aí, é equilibraria. Mas, eu realmente acho que com um valor desse aqui, 14 bilhões de faturamento, que não é lucro, tá, mas por ano, não ficaria surpreso se a fortuna dele fosse 7 bilhões e meio de reais. Ou, pode ser menos que isso, mas pode colocar ele na casa de um bilionário tranquilamente, tá. Então, realmente é um valor bem alto, mas, lembrando, né, igual eu fiz comparação aqui no último vídeo, da Leila Pereira, a expectativa da Leila era até mais alta. Então, que é isso, de 7,5 a 10 bilhões de reais, que, né, é uma diferença muito grande de um bilhão. Vou escrever aqui embaixo, que nos ajuda o vídeo bastante. Que nos ajuda o bastante, né, melhor dizendo. Bom, então, vamos lá, né. Quero começar falando aqui com vocês sobre a Leila Pereira, ó, que está aqui essa matéria do Portal O Globo. A Leila Pereira é a quarta mulher mais rica do Brasil e vem, veja, né, de onde vem a fortuna e tudo mais. De acordo aqui com o Portal O Globo, ela tem um valor próximo na casa de 8 bilhões de reais. Eu lembro que quando eu tinha gravado aquele vídeo em 2021, se não tiver ganhado, era 5 ou 6 bilhões que falavam que era o patrimônio dela, né. E, assim, seria estimado esse valor? Não tem como falar que é absoluto. Por quê? Não tem como. Porque, diferente do Ubers Menin, que desse vídeo que é o único que nós sabemos exato o valor, porque as empresas dele são listadas na Bolsa, né, e é muito mais fácil você ver quanto que está valendo na ação, multiplica pela quantidade que ele tem e pá, já sabe o valor. A Crefisa e a Faculdade das Américas, né, o Centro Universitário das Américas, a FAM, não são abertas em Bolsa, mas dá pra você ter uma ideia do valor e tudo mais. E aí, enfim, ela tem esse valor, né, estipulado de 8 bilhões de reais. Enfim, realmente um crescimento bem grande. Eu até vou deixar aqui, ó, de onde vem a fortuna dela, que é casada desde 1998 com José Roberto Lamar, que é fundador da Crefisa, e passou a trabalhar com o marido, né, desde aquela época, que a empresa cresceu bastante, não tira os méritos dela de... Pô, essa fortuna aqui, em 1998, tenho certeza que não era nem próximo disso, né. Então, só pra você ter uma ideia, o valor do patrocínio fixo era de pelo menos 80 milhões de reais, podendo alcançar 120 milhões com metas pré-estabelecidas. A torcida do Palmeiras tem ficado bem irritada porque esse valor não tem sido muito reajustado, né. O pessoal fala que é o mesmo valor desde 2016, mas não tem como negar a importância da Lei da Pereira pro Palmeiras nesses últimos anos. Que, né, é uma diferença muito grande em bilhões, mas vamos combinar, né, cada um tem uma grana realmente bem interessante. Eu vou deixar aqui também em relação ao Rubens Menins, que eu já comentei aqui no outro vídeo, em relação ao Pedro Lourenço, as fortuna são parecidas, mas não tem como negar que, de acordo aqui com as matérias, o Rubens tem um valor bem maior, tá, tipo, chegando próximo dos 10 bilhões de reais. Eu vou deixar aqui algumas matérias que falam sobre alguns negócios e sobre o Rubens Menins, que mostra ele aqui, ó, com um patrimônio de 7,7 bilhões de reais, mas se não estiver enganado, essa matéria tem um tempinho já. E sempre quando você pesquisa aqui, por exemplo, ah, fortuna, então, fortuna, é, Rubens Menins, mostra aqui já no Google 1,9 bilhões, certamente com as ações que valorizaram e tudo mais, chegando na casa de 10 bilhões de reais tranquilamente. Então, 7,7, 10 bilhões de reais seria um valor próximo a disso, é tão distante assim? Não, mas certamente teve uma valorização das suas empresas, principalmente do Banco Inter, nesses últimos anos, e tem aí o Rubens Menins uma fortuna próxima da casa desses 10 bilhões de reais. Tem até aqui, ó, veja quem são os 5 mais ricos da construção civil, de outros portais, do ano da MRV, né, aí, ó, algo próximo da casa de 7,7 bilhões. Isso aqui já é considerando também o Banco Inter, a MRV, participação também da outra empresa dele lá nos Estados Unidos, de construção de imóveis, a Log, que é uma empresa de logística, a CNN, então, tá englobando tudo isso, geraria ali um valor próximo dessa casa dos 10 bilhões de reais. E em relação também, né, a esse caso envolvendo a fortuna do John Texton e tudo mais. Eu procurei aqui algumas matérias pra achar essa questão e eu fiquei surpreso, porque ele tem menos do que os dois, tá? Eu fiquei surpreso nessa questão, pensava que, pô, ah, pode ser americano, né, o jeito que nós é brasileiro, nós já pensa errado isso. Ele teria um valor mais alto, porque, pô, qualquer 1 bilhão de dólares aqui já é 5 bilhões de reais, aí complica. Só que não é bem assim, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, de acordo com esse portal Futebol Nacional, ele que é... Aqui, ó, ele tem várias empresas no ramo de cinema, ó, formado em economia, conquistou boa parte da sua fortuna atual, trabalhando no ramo de tecnologia e cinema, e é o presidente executivo apresentando da Fubot TV. Enfim, esse aqui, né, é um cinema de TV e tudo mais, voltado pra esporte, tem 56 anos, lembrando que ele é mais novo do que os outros dois que você tem aqui no vídeo. Em 2006, ele comprou, inclusive, a empresa responsável pelos efeitos do filme Titanic, né, Clube da Luta, Deadpool, Vindadores, enfim, realmente tem muita coisa, e ele gosta bastante de futebol, e nos últimos anos, né, teve essa compra do Leon, do Botafogo e também dessa outra equipa aqui, ó, o Wallenbeck lá da Colômbia, é, da Colômbia, da Bélgica, e do Crystal Palace da Inglaterra. E, de acordo com esse portal, a fortuna dele, né, seria atualmente próxima a isso aqui, ó. É, cadê? Eu vi eles aqui falando, a atual é equivalente a mais ou menos 250 milhões de dólares, e, enfim, ele fala que seria menos de 1 bilhão de reais, 250 milhões. Mas eu não acho que seja só isso, eu vi aqui algumas outras matérias, eu achei aquela ali melhor pra listar sobre essa questão das empresas, né, só que aqui, esse outro aqui, ó, o Fold on Net, mostra que ele tem a quarta posição dos bilionários de SAF no Brasil, uma fortuna de 4 bilhões a 7 bilhões de reais. Então, seria algo próximo de 4 bilhões, 5 bilhões de reais, próximo disso, de 1 bilhão de dólares, que é muita coisa, mas ficaria longe ainda, por exemplo, do Pedro Lourenço e do próprio Rubens Menin, que seria um valor próximo disso, né? Então, no geral, seria isso, né, essa fortuna aí, comparando cada um, o Pedro Lourenço foi colocar nessa casa de 7,5 bilhões de reais, de patrimônio dele, a 10 bilhões, vai ser algo próximo disso. Rubens Menin, da mesma forma, próximo de 7,7, 10 bilhões, pode ser até mais hoje em dia, e do John Tex, algo na casa dos 5 bilhões de reais, que é muita coisa, né? Então, vai depender bastante, não necessariamente, ah, o Rubens Menin tem mais dinheiro do que todos, ele vai ter um investimento mais alto, por exemplo, do que a SAF do Botafogo. Depende, porque às vezes vai ser a prioridade dele construir o time, ter um investimento mais alto, você pode analisar também, dentre todos esses, quem mais tem investido é o John Tex, muito por conta dele estar com o compromisso de aportar milhões e milhões por ano, muito mais do que o próprio Ronaldo, o Pedro Lourenço nós não sabemos muito, é mais o Ronaldo, né, que dá as caras sobre essa questão de investimento, e o Rubens Menin fez investimentos importantes, mas muito mais no passado do que nesse ano agora, por exemplo. Mas, acho que cada um tem suas prioridades, né, é um valor realmente bem grande, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Te surpreendeu? Não te surpreendeu? Não sei como que ficou, porque eu estava gravando aqui a tela, e acabou dando alguns problemas na gravação, mas espero que tenha dado para ver direito essa questão. Eu vou deixar esse vídeo aqui comparando o Rubens Menins e o Pedro Lourenço com a Leila Pereira do Palmeiras. Será que fica muito distante? Qual que é a fortuna da dona da Crefisa? Vai estar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos aí na próxima, lembrando que o link da Máxima FC está aqui embaixo para vocês. Valeu!